Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer 5 personagens que o Pou venceria e 5 que ele perderia E o universo é assim, um que ele vence, um que ele perde, um que ele vence, um que ele perde Mas caso você se perca, preste atenção, se esse ícone aparecer, quer dizer que ele venceria Mas se esse ícone aparecer, quer dizer que ele perderia Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Gamba de Gamba Kung Fu Apesar de ter mais variabilidade técnicas, já que ele tem habilidades como capacidade de ficar invisível, flutuar e até mesmo paralisar seus adversários Pou pode vencer o Gamba com uma relativa facilidade, já que ele aparenta ser mais forte e resistente que Gamba Tem mais experiência de combate e ainda por cima o seu Chi pode levar a vantagem e ainda superar as habilidades do Gamba com uma relativa facilidade Goku de Dragon Ball Diferente do que muitas páginas do Instagram dizem, o Pou não pode vencer o Goku Já que o Goku é bem mais forte, bem mais rápido, bem mais durável E ainda pode intensificar suas habilidades com suas transformações ou simplesmente usando o Kaioken Assim como sua capacidade de manusear o Ki, como por exemplo usar o Kamehameha Simplesmente vai muito além do que qualquer coisa que Pou enfrentou E não adianta ele dizer, ah é só ele meter o golpe do dedo útil Muito possivelmente não daria certo, já que o Goku é um gênio no combate Lembrando que eu disse que ele é um gênio no combate e não no resto Então poderia perceber isso ou ainda por cima ele poderia usar o instinto superior que automaticamente evitaria o golpe Treinador Apesar de ser bem mais experiente e melhor em combate, ele não conseguiria vencer Pou Porque Pou é um oponente imprevisível Pois apesar de saber Kung Fu, ele tem um estilo de luta próprio e único Coisa que o treinador não poderia copiar e nem sequer prever Jin Kazama de Tekken Ele tem a superioridade no combate, na força, na durabilidade e até mesmo na velocidade em relação a Pou E ainda por cima eu estou falando da sua forma básica, não da sua forma demoníaca Porque com a forma demoníaca ele sofre um boost de habilidades e ganha outras habilidades que Pou não poderia lhe dar Resumindo bastante, Jin é um oponente que simplesmente Pou nunca enfrentou na sua vida e possivelmente perderia A Asa Noturna Apesar de ser bem mais disciplinado e melhor em combate que Pou e poderia sim dar um certo trabalho para ele Pou eventualmente conseguiria lidar usando seu estilo de luta único ou ainda por cima pegando as nossas habilidades de Ti Ou simplesmente usando o golpe do dedo Ush em que a Asa Noturna não poderia fazer nada Zoinho do Zoeira Arama Além de ser bem mais forte e resistente ao ponto de conseguir quebrar encouraçados com míseros socos Ele simplesmente tem um golpe destruidor de almas que se pegasse em Pou destruiria a alma do Dragão Guerreiro Herói sem licença de One Punch Man Pou teria total capacidade de derrotá-lo já que ele é bem melhor em combate É relativamente mais forte e ágil porque bom, ele é um urso panda Logo os pandas são bem mais fortes que um humano comum e ele poderia dar certo trabalho para ele Assim como ele poderia usar o golpe do dedo Ush ou simplesmente usar o seu tio para ganhar vantagem Shang-Chi ele é inegavelmente melhor em combate em relação a Pou Porque além de saber técnicas básicas como Karate, Kung Fu, Krav Maga, Khenpo Ele também sabe outras artes marciais tão mortais que podem matar um oponente com simples golpes E ainda tem artes marciais que pensaram que foram esquecidas pelo tempo Ele simplesmente poderia derrotar Pou com muita facilidade A única esperança dele é levá-lo para um mundo espiritual que talvez ele ganhasse alguma vantagem Mas ainda assim não seria garantido Tanto porque Shang-Chi também tem ligação com o seu lado espiritual Logo não seria uma vantagem contra o guerreiro chinês E ainda por cima ele simplesmente não seria pego pelo golpe do dedo Ush de Pou Yin-Yang de Yin-Yang-You Apesar de ser bem imprevisíveis Eles não conseguiriam vencer Pou Pois Pou pode superá-los com uma relativa facilidade Usando suas habilidades de luta, sua incrível força, durabilidade E ainda por cima a paz interior para desviar de seus ataques E ainda por cima com a sua sabedoria Ele poderia não só usar o Chi para vencer os irmãos Assim como fazer os dois brigarem para que no final consiga derrotar os dois Karate Kid ele simplesmente tem total capacidade de derrotar Pou Porque primeiro ele é muito melhor em combate É que ele conhece todas as técnicas marciais que existiram Existem ou ainda irão existir em todo o Omniverso E ainda por cima ele é capaz de identificar os pontos fracos Então ele poderia simplesmente identificar um ponto fraco no corpo de Pou E com um simples golpe o derrotaria E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo se inscreve no canal Compartilhe o vídeo, comente e dê o seu like Dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações E deixar o vídeo do like Caso gostem dos meus vídeos Tchau Tchau